A palavra cantada só germina Se o ouvido tiver a alma fina Flor poema, cadê o teu perfume? Homem brasa, rebrilha o teu lume Pra nascer desse caos, o universo Só espera que digam o seu nome O que diz e dirá nesse meu verso A beleza virada pelo avesso A cabeça da deusa decepada Transformando em pedra essa palavra Retirada de dentro do silêncio Fez de si essa música parada Nesse arco tão teso quanto tenso Miro a imagem exata do que penso Um caminho, um relógio, um sapato Um amor pra morrer no quinto ato O passado guardado no futuro O presente perdido no retrato Esclareço num raio esse escuro Verbo rama espalhado no teu muro Se a linguagem não faz o seu sentido Se o sentido parece não ter signo Reescreva Aristóteles, Quixote, Dante, Fausto, Drummond Tomás de Aquino Poesia, palavra carregada Labirinto, esfinge, coisa rara Só por ti enlouquece meu juízo Teu inferno é só meu paraíso Se me perco na altura da tua asa Tu mergulhas de vez dentro do círculo Se me perco na altura da tua asa Eu mergulho de vez dentro do signo Bom dia Bom dia Pessoal, tudo bem? Estamos em casa Recebendo muita gente boa com feticina Amazônia E pelo amor de todos os deuses Quando chegarem em casa Na primeira chance Entrem Na internet E procurem Sérgio Ricardo Dori Carvalho E Jorge Maltner Para entender O que vocês viram Quando eu tinha a idade de vocês Eu estou com 39 Quando eu tinha a idade de vocês Eles já eram ícones há muito tempo O violão do Sérgio Ricardo Continua quebrando a minha cabeça todo dia O maracatu atômico Do Maltner Continua me atomizando E a poesia do Dori Carvalho Tão generosa quanto ele Continua iluminando a Amazônia Então procurem Se referenciem Para entender o que vocês estão presenciando E é muita alegria para mim Dividir o palco com eles Muita honra Mesmo Os neurocientistas alemães malucos Todo neurocientista maluco Imagina alemão Eles descobriram Um tempo desse O que a poesia provoca no cérebro Eles plugaram As cabeças De alguns Voluntários E deram dois tipos de texto Para eles lerem E eles foram acompanhando As ondas cerebrais Durante a leitura Eles deram Livros de autoajuda E deram poesia Ok? Livros de autoajuda Já é Uma estupidez A começar pelo conceito Porque se eu estou lendo um livro Não é mais alto É ajuda Autoajuda é eu sozinho Pensando Refletindo Me consumindo Para encontrar uma saída Do meu próprio labirinto Então é ajuda Sem contar com Paulo os coelhos da vida Estão lendo muito agora Aquela Meu Deus Como é o nome dela Enfim Uma autora Está vendendo muito agora E vai desaparecer Mês que vem Então pegaram Esse tipo de texto E deram Para os voluntários lerem Moçada A onda cerebral Não mudava Não mudava Porque você estava lendo algo Que você já sabia Que era uma obviedade gritante E que não te exigia Sinapses novas Relações novas Interneuroniais Quando davam poesia Para os voluntários O cérebro acendia Feito uma usina nuclear Porque as palavras Eram Às vezes Estranhas E eu tinha que me jogar No contexto As palavras Estavam num sentido Outro Porque a semântica Era rebelde E a própria Tensão Para decifrar A quantidade De sentidos Que aqueles textos tinham Fazia com que O cérebro Dos voluntários Voasse Eles acendiam Como o maracatu Atômico Do Jorge Então o que eu estou dizendo É Ler poesia Não é Coisa Para os sensíveis A poesia É a coisa mais perigosa Do mundo Rambo Até hoje É perigoso Drummond É perigosíssimo Ferreira Goulart Fernando Pessoa Então a poesia A poesia não é feita Para almas sensíveis A poesia não é feita Para ser recitada Apenas Por senhorinhas Em saraus Ou menininhas No quarto ano Colocando a mãozinha No peito E aí depois Ela troca a mão A poesia é um risco E o cérebro E a alma São levados Ao extremo Eu publiquei Recentemente Um livro Chamado Cardume E eu lerei Alguns poemas Para vocês dele E eu publiquei Em 2009 Um livro Chamado Tetralogia do Nada Que como diz o título São quatro livros Em um Evangelho segundo ninguém Trilogia do vazio Não e nada Então eu vou ler Pela ordem Eu vou ler Alguns poemas Do Tetralogia do Nada E aí depois Eu ataco um pouco Um cardume Para vocês terem Algumas impressões Ok? Aí podem aplaudir No final do poema Se não quiserem Aplaudem Aplaudem só no final Não aplaudem nunca Não tem problema não Não tem problema Sou um homem limpo Uso meu nome Para escovar os dentes Trago no peito Uma serpente Mordendo a própria cauda Mas é marca na pele E travo de veneno Nos meus olhos Não se pressente Apesar de crápula Mentiroso E libertino Sou inocente Uma coisa que sempre me incomodou muito É que a maioria das pessoas Quando olha por exemplo Um quadro Ela só vê um quadro E o principal do quadro Muitas vezes está No fora da moldura Por exemplo Muita gente nunca pensou Nas pernas da Mona Lisa A gente vê a Mona Lisa Dos cotovelos para cima Aquele sorriso enigmático Aquele olhar Oblíquo e dissimulado Mas Ela não está pousada no vazio Ou está E a gente precisa perceber isso A poesia tem muito disso A poesia está no não dito A poesia está No submerso do texto Então vamos lá Eu precinto as pernas De Mona Lisa Imagino seu contorno Em branco e preto O tecido contornando o tornozelo A panturrilha pálida Os pequenos pelos Irisados pelo vento Que a tela encobre Um pequeno vermelho Na coxa esquerda Fruto de um amor Ou de um inseto O sensível Quase nada desencontro Entre o tamanho De uma perna e outra Ela é coxa De nascença E renascença Mas de tal modo Tão sutil a diferença Que se reflete No sorriso Um pouco acima E no arco matemático Dos olhos A tortura do conjunto Na vertigem de existir Assim, equilibrada Em superfície Sobre uma base De iceberg derretido Não são tristes Obscuras suas pernas São incertas Em silêncio Pois o tempo Não precisa delas Para nada Mesmo estando ali Parada tantas horas Não guarda mais vontade De ir embora De vez em quando Coço o braço Não de enfado Nem de medo Mas de lento Forte Agudo desespero De estar assim Dependurada No vazio Do mundo afora Em casebres Funerárias Bares Louvres Em pobres salas Coloridas Sem louvores Com seus pés Invisíveis E profundos Balançando Neste vácuo Além moldura Eu vou pegando Aleatoriamente Estou deixando Deus a caso Jogar um pouco Aqui com a gente Isso parece Uma declaração De amor Mas não é Me dá teu senso O teu sentido Porque o meu Perdeu-se no caminho Não é de ti Que preciso Fica tranquila É do que nasce em mim Quando estou contigo Que careço Amar É isso Manda mais um Do Tetralogia E a gente Navega um pouco Com o cardume A morte já está comigo Segue 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 Primeira vez A praça A praça A beleza O ódio O poema O retrato A acidez A cidade Comete Comete muitas Ela sofreu Sofreu um atentado No ônibus Pirado Mandou matar Malala E ela sobreviveu Então vale a pena Também quando forem Procurar o Sérgio Dori E o Jorge Na internet Colocar Malala Procurem um discurso Dela na ONU No aniversário De 16 anos dela Jovens De todas as partes Do mundo Estavam lá E ela fez um discurso Falando sobre o atentado E a luta dela Pela educação E esse poema Se chama Malala É, ele é sempre Esse é foda Vamos lá Olhar ali pro Malta Que riu um pouco Aí Alevia Eles entraram Eles entraram Ou ele entrou Não sei bem Por que Não vi Eu não estava lá No meio do caminho Não havia pedra Nem outro Qualquer obstáculo Ele simplesmente Ou ele simplesmente Não sei bem Eu não estava lá Entrou no meio do caminho Não sei se fez sinal Nem se a parada Ficava ali Ou se do meio do caminho Apontou com a arma No meio do caminho Eu não estava lá Ou se quem estava Havia avisado Sobre o roteiro do caminho Só sei que entraram Ou ele entrou E de repente Tudo ficou branco Tudo ficou negro Tudo ficou vermelho E metade ficou cego Assim de repente Feito eu que não vi Eu não estava lá Mas o primeiro tiro O primeiro tiro foi no pescoço Assim ao lado do pescoço Onde ficam marcas Quando namoramos Ou coçamos a picada De um pernilongo Assim ao lado do pescoço Onde passamos o perfume Com a ponta mole do indicador Assim o segundo tiro Você é o homem do sorriso aberto Você é o homem do gatilho negro E da barba negra Você é o homem que acenou Ou não acenou No meio do caminho Mas Eu não vi nada Eu não estava lá Quando tudo sacudiu Quando tudo balançou Como se em terra Estivéssemos na água Balançando entre as ondas E o som da maresia Quando tudo ficou cinza E branco E rosa de repente E a paz se confundiu Com o sangue E todos gritaram juntos E correram E agradeceram Por seus pescoços E tiaras E cabelos E cabeças Mas nem sei porquê Porque eu não estava lá Eu não estava lá Eu não estava Malala Mirem-se no exemplo de Malala Pelo amor de todos os deuses Pelo amor de Shakespeare Leiam Me odiava tanto Só podia ser amor Me batia Me xingava Me dizia que eu era A desgraça Consumada Nesta vida Tinha raiva Até dormindo Ao meu lado Ruminava Nomes feios Nem bom dia Me ofertava Aguardava Minha volta Altas horas Lua alta Com olhar De ferro e fogo Quase um mês Sem sua palavra Odiava Cada gesto Cada dia Cada hora Em que a meu lado Respirava Precisando disso mesmo Da minha sombra Minha pele Minha alma clara Para amolar a sua faca Era tanto ódio Só podia ser amor E eu ficava Esse poema Parece uma piada Mas é preciso lembrar Que por dia No Brasil Dez mulheres São Assassinadas Dez por dia E sete Dessas Mulheres São mortas Pelo companheiro Ou ex-companheiro Então Não fiquem A personagem Do poema Dez Eu ficava Não fiquem Vou mandar Os dois últimos Poemas Que me deram Um minuto Ainda Há velas Acesas Abertas De novo Ainda Há velas Abertas Acesas Em minhas veias De algum porto Um corpo Que hoje Habita o meu Parte Há medo Em sua carne Aqui sentado Sei que traio E trago Um outro lado Do mapa O elo Perdido Do lado De lá Aqui pensando Sinto Algo em mim Quer navegar E o último Poema Que eu vou Dedicar Ao Dori Ao Sérgio E ao Maldina Porque eles fazem Isso muito bem O porco O porco Fuça Fareja Esfrega o focinho Contra raiz E terra O corpo Todo do porco Emprega Assim na tarefa De encontrar A trufa Perfeita Aquela Que ele mesmo Jamais comerá Porque a entrega O porco É um poeta Muito Agradecido Muito Agradecido Obrigado Agradecido 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 Obrigado.